Eu descobri que há muitas coisas diferentes que nós falamos para disfarçar a nossa procrastinação. Posso falar como dizemos na igreja? Nós não dizemos, eu vou consertar isso. Nós dizemos, eu estou orando por isso. Eu vou pregar até que três pessoas sejam ministradas deste lado nas primeiras fileiras da Elevation Ballantyne. É legal porque você precisa orar sobre algumas coisas, mas tem coisas que Deus só te disse para você ir e fazer. Pegue seu livro. E que não exigem oração. Elas exigem ação. A Geu tinha um trabalho difícil porque as pessoas em um nível estavam fazendo progresso, pelo menos parecia progresso para elas. A questão passa a ser, esse é o ponto número um, vamos colocar na tela. Isso é progresso ou é procrastinação? Aparentemente, havia algumas subdivisões muito legais aparecendo nos subúrbios de Judá. Os exilados tinham voltado da Babilônia há 20 anos. Isso era uma coisa de Deus, não era? Eles não sabiam se voltaria um dia. E somente porque o controle persa tomou o território da Babilônia de volta é que eles puderam voltar e reconstruir sua terra natal. Quando eles voltaram, eles precisaram reconstruir o templo porque ele havia sido destruído. Era o lugar preeminente para que a presença de Deus se manifestasse entre seu povo para que ele tivesse uma morada. Você e eu entendemos que agora este templo não é um prédio físico, mas é você e eu, o templo do Espírito Santo, onde Deus habita e onde Deus vive. Mas, no meio da reconstrução deste lugar onde Deus havia designado para sua presença habitar, algo estava faltando na perseverança deles ou talvez fosse apenas eles que se distraíram. Isso tem me ajudado muito na tentativa de ministrar as pessoas e desafiar as pessoas e chamar as pessoas para subir para o padrão de Deus. Muitas vezes as pessoas não são deliberadamente desobedientes, elas estão apenas distraídas. Eu sinceramente acho que as pessoas nem sempre decidem viver em desobediência. Às vezes, a vida apenas cria um cenário tão propenso. Então, ouçam o que Agil disse. Ele disse, cada um de vocês está ocupado com a sua própria casa. Eu achei essa frase interessante que ele disse, vocês estão ocupados com as suas próprias casas. Ele não disse que as pessoas eram más, apenas que eram pessoas ocupadas. Eu não acho que aqueles de vocês que não servem na igreja, não servem na igreja porque são satânicos. Eu só acho que seus filhos devem ter futebol. Não é satanás, é futebol. Não sei se os dois são tão diferentes. Vocês sabem que eu odeio futebol. Isso não é segredo para as pessoas. Eu não tenho certeza. Em algumas semanas vamos receber uma oferta. E eu acho que não há ninguém que esteja na igreja que não aprecie a oferta que é dada. Porque é a mesma oferta que foi dada um ano, ou cinco anos atrás, ou dez anos atrás, que construiu a igreja, da qual você faz parte hoje, onde Deus abençoa a sua vida. Esse é o mesmo sacrifício que acontece nessa época todos os anos. E não apenas no final do ano, mas anualmente ou mensalmente, as pessoas ofertam e colocam Deus em primeiro lugar. Acho que todo mundo valoriza isso em um nível, especialmente os empresários. Eu estava conversando com um empresário uma vez. Ele disse, Eu sou feliz por não ter seu emprego. Eu disse, Por que você não gosta de falar? Ele disse, Não, falar é tranquilo. Eu só não consigo imaginar administrar um negócio, onde as pessoas vêm e decidem se querem pagar pelo serviço ou não. Eu quebraria se administrasse meu negócio assim. Mas, aqui em nossa igreja, repetidas vezes, pessoas têm intensificado seus sacrifícios, e de forma consistente, e aqui está a palavra-chave, sistematicamente, para priorizar Deus, porque eu entendo que a minha colheita está conectada à casa de Deus. Agora, é aqui que a palavra fica rica. Às vezes, você está lutando em sua vida de maneiras que você não entende. Mas você não está discernindo diretamente a fonte da disfunção. Era o caso do povo, na época de Ageu. Ele disse, Eu sei que vocês estão desapontados. Estamos em agosto. Época de figos. Época de uvas. Época de romance. E vocês plantaram muitas sementes. Mas, quando vocês foram lá fazer a colheita, só havia metade do que vocês esperavam. Você já investiu em alguma coisa? Ou em alguém? Mantenha contato comigo quando disseram o que eu vou dizer a seguir. Apenas para se perguntar como eu pude investir tanto nisso e receber tão pouco disso. Já passou por isso? Você já... Você já... Este era o cenário na época de Ageu. Lembre-se, essa é uma palavra específica para pessoas específicas, mas acho que tem aplicação universal e é uma verdade. É temporal. Quando você não inicia seu processo com Deus no centro, isso sempre terminará em decepção. E não importa quanta energia você invista, ou quanto talento você tenha, ou... 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 ou quão sincero você seja em seus esforços. Eu estou te dizendo, cara, eu já sentei com pessoas ricas, pessoas famosas, pessoas com grande status e sem satisfação. Grande prosperidade e sem paz. Porque qualquer processo que não começa com Deus termina em decepção. Anote isso, ensine aos seus filhos, coloque no espelho, qualquer processo que não comece com Deus termina em decepção. você planta muito, você colhe pouco, você se veste, você não se aquece, você bebe, você bebe, você bebe, você bebe, você bebe, você bebe, mas você não tem fundo e até mesmo as bênçãos que Deus te dá, elas serão, elas serão, posso dizer dessa forma, poucas. É uma colheita pouca. Enquanto as pessoas estavam ocupadas construindo suas próprias casas, ocupadas construindo seus próprios corpos, ocupadas construindo seus próprios sonhos, ocupadas planejando seus próprios futuros, elas, elas negligenciaram o lugar da presença de Deus. Eu estava orando sobre essa mensagem, eu disse, Deus, eu não posso pregar isso, não quero fazê-lo se sentir mal, a vida dele já é tão dura. E Deus me disse, eu não ouvi isso em voz alta, foi apenas uma impressão que eu tive, quero deixar isso bem claro aqui. Mas a impressão que eu tive foi, se você nunca fizer essa conexão, você viverá em um estado contínuo de frustração e se perguntará por quê. Eu continuo fazendo tanto e recebendo tão pouco. Por que estou pescando a noite toda e não pego nada? Foi o que aconteceu com Pedro. Pescou a noite toda e não pegou nada. Mas no momento em que ele deu seu barco para Jesus, seu maior problema foram as redes rompidas. Porque Deus está no comando da colheita. Há uma certa parte do sucesso e uma certa parte da vida que você não controla. Você pode decidir quanto plantar, mas sem a cooperação dos elementos, isso só crescerá até certo ponto. Demora um pouco para aprender isso, que você pode fazer tudo que estiver em sua força humana, que você sabe fazer, para garantir uma vida feliz. Mas há uma certa dimensão da vida que está fora do seu controle. Toque na pessoa ao lado e diga, não estrague isso. Aqui estão essas pessoas. Já se passaram 20 anos. Eu entendo. Eles voltaram da Babilônia. Eles estavam realmente tentando se acostumar a estar de volta a um lugar que foi muito devastado. Eles estavam se estabelecendo em suas cidades, talvez dois anos, talvez cinco anos. Mas já se passaram 20 anos. Se passaram 20 anos. E esse é um número significativo para mim, vou dizer porquê. Nesse verão, eu estava voltando e assistindo alguns dos sermões que me inspiraram a ser um pregador. Estão todos no YouTube. E é legal, porque eu não tenho que pagar por eles. Eu posso baixar tudo agora. E há muito tempo, eu perdi as fitas, mas está tudo online agora. Então, eu estava assistindo online alguns dos meus pregadores favoritos que me inspiraram quando eu era menino. Eles foram meus heróis. Eu os observava apenas para entrar em contato com o Steven, de 16 anos, que costumava andar pelo quarteirão com o Alckman. E eu pregava com os pregadores. E eu segurava o microfone imaginário. Eu já disse demais. Ok. E eu estava ouvindo eles pregarem. E eu estava assistindo no YouTube. E eu pensei, mano, esses caras pareciam ser muito mais velhos para mim. Então, eu fiz algumas contas. E eu percebi que os caras que eu costumava assistir quando eu tinha 16 anos tinham a idade certo que eu tenho agora. Quer falar sobre um coração partido? Quer falar sobre um alerta? Veja, eu ainda sinto que tenho todo aquele tempo. Eu ainda sinto que estamos apenas começando. A igreja está apenas começando. Quer dizer, na minha cabeça, isso ainda é só uma reunião. Mas foi realmente um alerta para eu perceber que o que eles eram para você na época, você é para alguém agora. Em outras palavras, você não tem tempo a perder. Toque a pessoa ao lado e diga, não estrague tudo. Você não tem tanto tempo. Eu sei que você continua dizendo a si mesmo, um dia quando? E nós vamos dar a volta por cima e eu vou consertar isso. Mas você pode se pegar um dia andando na rua e ficando sem forças. O que está no seu coração para fazer? É melhor você fazer isso agora. diga para o pessoal ao lado, faça agora. Co-co-ricó, essa é a sua chamada de alerta. Isso foi há 20 anos, irmão. Se vamos construir, temos que construir agora. Mas às vezes o diabo dirá que você está sendo paciente quando na verdade você está procrastinando. Se ele puder fazer com que você confunda procrastinação com paciência, ele vai conseguir bloquear a bênção que está do outro lado da sua obediência. Sim, é um processo. Sim, leva tempo, mas sério, 20 anos? Afinal, diz a Geu, parece que de alguma forma vocês encontraram tempo para construir as suas casas. Fico feliz porque o pastor Mickey me ensinou isso, ele martelou isso na minha cabeça, ele disse, rapaz, você encontra tempo para o que quer fazer. Ele disse isso porque eu disse a ele que eu não tinha tempo para fazer algo que ele me disse para fazer. Ele disse, você encontra tempo para o que quer fazer. Você encontra tempo para fazer o que quer fazer. Você, você, você encontra paixão e energia. Se eu pudesse fazer com que alguns de vocês aplicassem a mesma energia para servir a Deus que aplicam ao pecado, nós transformaríamos todos os condados dos Estados Unidos da América parecia progresso para eles, mas o profeta a Geu disse, espere um minuto, progresso é mais do que apenas esforço. Progresso é esforço na direção. Certa. Considere seus caminhos. Considere seus caminhos. Ele faz uma descrição vívida. Isso me pareceu tão moderno quando eu estava lendo. Não sei se você teve a mesma experiência. Eu pensei em todos os streamings que temos vivido agora e os feeds. Quando ele disse, você come e nunca está satisfeito e você rola e nunca está entretido. Ele não disse isso, mas me fez pensar nisso. Ele disse, você abriu o YouTube e acabou chegando nos vídeos de gatos e você nem sabe como chegou nisso. Como é que eu, como, como é que eu cheguei aqui em um tutorial do Minicraft e eu tenho 37 anos. Aí fica, aí fica meio dramático. Eu não peço desculpas pela palavra de Deus. Ele disse, quando eu vi, que vocês estavam muito ocupados com suas próprias obras, quando eu vi que estavam muito ocupados com seus próprios interesses, eu não me importei de ver você construir sua própria casa. Não me importei de ver você dirigir um carro novo. Eu não me importei de ver você se divertir no fim de semana e dizer ao seu amigo que está sempre tentando te usar que você não tinha tempo para ajudá-lo com a mudança. Foi bom porque eles estão sempre te pedindo as coisas. Mas o que eu pensei foi o que eu pensei foi que você perdeu a noção do que é realmente importante. então agora Deus diz eu eu tive que agir eu tive que frustrar seu processo para te lembrar das suas prioridades. sabe como às vezes você vai fazer algo que antes achava divertido e não acha mais e você não consegue explicar porquê? Às vezes isso é Deus sugando a diversão de algo que está te impedindo de atender seu chamado e propósito. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente é por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.